Em nome de Jesus, meu Deus, a unção está fluindo agora mesmo. Eu profetizo, meu Deus, que esse corpo seja tocado agora, da cabeça aos pés, seja curado em nome de Jesus. Pai, cobre com o teu sangue agora, a cada um de nós, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus, liberamos perdão e bênção, Pai. Agora, Senhor, cobertos com o teu sangue, vamos contra toda a força infernal. Quebramos todas as cadeias em nome de Jesus. Profetizo a unção fluindo agora, a unção fluindo agora em todas as áreas na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Seja livre de toda a força do diabo em nome de Jesus. Receba a unção de cura, todo o seu corpo seja tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus agora, Pai, prospera essa vida, para que ela tenha recurso suficiente para honrar os seus compromissos e também para a generosidade para as boas obras. Eu declaro agora, Pai, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, cheia da tua presença, dos teus dons, da tua revelação, da tua consolação agora. Eu declaro essa pessoa tocada, meu Deus, fortalecida pela tua gloriosa presença. Em nome de Jesus, Mito. Father God, in the name of Jesus Christ, right now, we prophesy. The anointing is flowing, right now. The anointing is touching the body of the person that is hearing us, right now. Forgive us, Father, in the name of Jesus Christ, we decide to forgive everyone and liberate forgiveness and blessing to all those who are against us. Father, in the name of Jesus Christ, we prophesy. Be healed in the name of Jesus Christ. Touch that body. In this moment, from the head to the toe, be healed in the name of Jesus Christ. Father, we prophesy that person receive money to have a worth living and to do good works, right now, in the name of Jesus Christ. Be filled with the Holy Spirit. Be filled. Be filled with the Holy Spirit, right now. Receive the anointing. The anointing is flowing right now. Touch. Touch, touch right now, Father, their lives with your presence. Oh, Father, we praise you. We worship you because we believe you are confirming our prayer right now. We believe in your promise and your presence. We believe the anointing is flowing right now. The anointing is touching everyone who is listening this record. Be blessed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen.